Tereza Guilherme saiu da SIC em 2009, desde então, apresentou vários reality shows na TVI e atualmente é comentadora do Noite das Estrelas, na CMTV. Este sábado, 28 de setembro, a veterana apresentadora reapareceu na antena da SIC, a propósito do 15º aniversário do programa Alta Definição. Tereza Guilherme, que foi entrevistada por Daniel Oliveira em dezembro de 2023, gravou um pequeno depoimento de felicitação. Parabéns ao Alta Definição pelos seus 15 anos, recheados de emoções, de pessoas, de grandes momentos. Passámos a ver aquelas pessoas de outra maneira e as pessoas também passaram a sentir de outra maneira. Parabéns ao Daniel Oliveira, parabéns ao Alta Definição. Um programa que já dura há 15 anos, que é sinal que é bem feito, que é um sucesso, essencialmente a coisa mais importante, que o público gosta muito. 15 anos é tempo, mas não é muito tempo para o Alta Definição. A sensação que eu tenho é que já existe há muito mais tempo do que isso. Espero que ainda façam outros tantos, porque todas as semanas ficamos a conhecer melhor uma pessoa, a entrevistada. Como eu também já fui entrevistada do Daniel Oliveira, acrescentou. Nós sentimos a dizer coisas que nunca dissemos, sentimos que nos estão a fazer-nos perguntas que nunca nos fizeram, destacou. Eu gostei muito de ir ao Alta Definição, sou espectadora do Alta Definição, gosto de ver os outros abrirem a sua alma e gostei também de abrir a minha. A reação das pessoas foi absolutamente espetacular. Espetacular por quê? Porque eu dou muitas entrevistas, não é? Mas aquela tocou, as pessoas acharam que tinham visto uma Teresa, a verdadeira Teresa, portanto, não era uma Teresa da televisão, explicou. Porque às vezes dá-se uma entrevista, as pessoas fazem entrevistas com muito boa vontade. Mas é preciso ser muito habilidoso, muito inteligente e muito trabalhador para se conseguir chegar àquele produto final que é o Alta Definição. E o Daniel tem isso tudo. Muito obrigada, muitos parabéns e muitos parabéns também à SIC. Rematou Teresa Guilherme, de 69 anos.